Galera, já já começa a live, já tá aqui todo o clima da festa, então não se esquece, 9 da noite, entra no canal, instala o aplicativo Felipe Neto, baixa agora o aplicativo, tá? Galera, eu não vou ter tempo pra avisar vocês quando começar, então já vai agora, sobe o dedo pra cima aqui que você vai cair direto na live, já vai começar, bora!